E aí rapaziada, nós vamos fazer o teste com o intercomunicador V6 Vamos medir a distância Se realmente ele bate uns 1km de distância Como ele fala, né? O Fredão vai arrancar ali na frente E eu vou tomar a distância dele Aí ó, fazendo o teste aqui de distância do intercomunicador 45,9 Vamos ver se dá 1km Ele vai ficar parado ali, ó Olha lá, ele tá parado Vamos ver se vai dar a distância certa de 20km Aí ele vai falando comigo aqui E eu tô percorrendo pra ver se vai dar Vou ver até quando que dá sinal O Fred tá indo Já Tá escutando ainda 200km 200km Ai que burro, tá zero pra ele Ele tá longe É, 200m 200km Escutando ainda 400, 500, 500 metros Fala aí, entendeu? Fala aí, entendeu? 500, 500 Chiando, perdeu 500, né? 500km, rapaziada Eu andei aqui porque Tá falhando Começou a chiar Começou a chiar Eu tô andando agora Começou a chiar Acho que no 500, hein? Fala aí, Daniel Pode ser também por causa das árvores, né? Daniel Não me escuta? É Não deu não, viu? É, gente Não dá um quilômetro não, viu? Quando chegou nos 500 Começou a chiar Ainda não tô escutando nada Então não é um quilômetro não, viu, rapaziada? É, dá mais ou menos uns 500 500, né? Não Quando ele é um quilômetro Eu paro Mas eu tô andando agora Quando deu nos 600 Eu acho que 500 ou 600 Aí foi Então é isso Tente realizado Vou ligar lá no Celso Ressomano O Celso Ressomano Vai devolver meu dinheiro Só que eu não vou entregar o intercomunicador, não Eu quero ficar com ele ainda Tem que falar que dá pra dar 1000 100 100 100 não dá não 100 não tem bom Dá não E acima de 100 Começa a chiar o 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 É O O O All Para você que não conhece o canal do Fredão É só seguir lá, eu vou deixar um link na descrição pra quem quiser dar uma força lá pra ir também Eu achei que ia bater tipo uns 800, 900 Pode ser que aqui dá, porque não tem interferência nenhum com diálogo Então acelera aí, vai mais na frente Vou andar mais devagar Vamos testar, estou escutando Estou escutando o Fredão aqui, hein galera Ele deu um tiro aí, está me escutando? Estou a 500 metros 500 metros? 500 metros, é 300 metros Eu estou te escutando Ah, então é isso, é a interferência Então é isso Deu certo então Deu quanto? 600? É, 700 metros E está começando a chover Está chovendo Está chovendo Para? Para? Para, para, para Também Se não, dá ruim, né Fredão E aí E aí E aí E aí